A Justiça determinou que a Prefeitura de Rio Preto zere a fila por vagas em creches no prazo de um mês. A decisão foi publicada ontem. A Melissa Alcântara volta ao vivo para explicar certinho como que isso deve funcionar, se a Prefeitura vai recorrer, qual é esse problema aí por vagas em creches, que não é de hoje, né, Melissa? Olha, Sandra, a gente procurou a Prefeitura, viu, e eles vão se pronunciar apenas por nota. Informaram que vão sim recorrer dessa decisão. É uma decisão liminar, tem uma ação em curso aí para observar de forma definitiva a questão da educação aqui em São José do Rio Preto. E a ação foi promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação da cidade. De acordo com o sindicato, são cerca aí de 4 mil crianças de 0 a 3 anos que estão sem acesso às escolas. Por isso a gente convidou o coordenador aqui do sindicato para explicar direitinho para a gente sobre essa ação, por que vocês ingressaram com essa ação, Fabiano, o que vocês pretendem, qual é a realidade, afinal de contas, com relação à educação para essa faixa etária aqui na cidade. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, esclarecer que esse número de vagas foi retirado justamente do portal da Prefeitura por unidade escolar. Então, não é verdade que a Prefeitura está alegando que esse número não equivale, de fato, à quantidade de crianças fora da escola. Lembrando que esse é um dado apenas de crianças que procuram o Estado para solicitar vaga de acesso à educação infantil. Então, nós pegamos um dado da própria administração e constatamos que são 4 mil e 63 vagas. E, inclusive, a própria Prefeitura, quando vai organizar as crianças por região, que é por geolocalização, a própria Prefeitura, inclusive, encaminha as crianças. Então, não é as famílias que vão em várias escolas, igual eles estão tentando insinuar, procurando. Então, por que o sindicato entrou com a ação? Porque, primeiro, essas crianças têm direito a estar dentro da escola, porque é um direito subjetivo da criança e o Estado, no caso o município, está retirando esse direito. E, segundo, que, infelizmente, tinha muitas ações individuais e as salas de aula estavam ficando lotadas, inclusive colocando em risco a vida das crianças no interior da escola. O problema é que as ações individuais estavam apenas incluindo a criança no interior da escola, mas não estavam dando condição. Então, o sindicato, observando a situação, entrou com uma ação para obrigar o município a expandir a rede, ou seja, criar mais escolas próximo da residência, onde, inclusive, Rio Preto está expandindo a cidade e as escolas não estão acompanhando. As famílias não têm vaga próximo da sua residência, as salas de aula estão lotadas e o município fica alegando que tem vaga, mas o problema é que, mesmo que se tivesse vaga, não é próximo da residência. E foi importante o próprio juiz colocar a alternativa que, se não tiver essa vaga próximo da residência, fornecer o transporte com monitor para garantir que a mãe seja atendida, a mãe, o pai, seja atendida no acesso à educação. Infelizmente, tivemos que chegar a uma ação judicial para garantir aquilo que é essencial para a criança. Está dentro de uma escola com qualidade, com o número adequado de alunos em sala de aula e com o atendimento adequado do professor. Infelizmente, tivemos que entrar com a ação para o município respeitar o que é básico de uma criança. Está ok, a gente vai continuar acompanhando essa história, não é, Sandro? E o município tem, então, esses 30 dias para resolver esse problema, a não ser que a justiça dê uma decisão diferente, caso o município recorra, então, como já afirmou que vai fazer. Está certo. Bom, tem que ser ampliada a estrutura, né? E esses números aí têm que ser supridos, né? Até porque tem muita mãe que precisa colocar o figo ou a figa na creche, que é justamente para poder trabalhar. Quando arruma trabalho, tem que ter onde deixar o figo, senão fica difícil. E São José do Rio Preto é uma cidade que cresceu demais, né? Então, essa carência tem que ser suprida e a gente continua acompanhando esse processo. Muito obrigado, Melissa.